Só sei que fui um bobo, fiquei furioso Briguei com você, deixei você partir A cruel saudade é o meu castigo Quero esquecer, mas nunca consegui Até o seu beijo é tão diferente Seu jeito de abraçar, louco e apertado Mesmo disfarçando, todo mundo vê Que é por você que sou apaixonado Vivo num deserto desde o seu adeus Meu caminho certo são os braços seus Linda criatura, luz do meu viver Minha desventura foi perder você E no submundo onde eu estou Decididamente não sei onde vou Estou jogado fora, estou aqui no chão Venha bem depressa me dar suas mãos Venha bem depressa me dar suas mãos Nos braços carinhosos da menina amada Sonos de ternura muitas vezes dormi Peço seu perdão por esse mal que fiz A sede de te amar me faz sentir feliz A minha madrugada ficou diferente Eu não me conformo em te perder Venha bem depressa eu aqui espero Quero amanhecer juntinho de você Vivo num deserto desde o seu adeus Meu caminho certo são os braços seus Linda criatura, luz do meu viver Minha desventura foi perder você E no submundo onde eu estou Decididamente não sei onde vou Estou jogado fora, estou aqui no chão Venha bem depressa me dar suas mãos Venha bem depressa me dar suas mãos Obrigado Obrigado Obrigado